O item 17, que é o processo 48.500.33.92.2013.87 Trata-se do recurso administrativo interposto pela Central Energética Palmeiras SA em face do despacho 2.721 de 2013 da SRG que indeferiu a retroatividade da alteração do parâmetro de perdas internas de referência para abatimento da garantia física da UTE Palmeiras de Goiás desde a entrada em operação comercial das unidades geradoras Diretor-relator, doutor André Petoni, informe-se a pedido de sustentação oral Por meio da carta 68 de 20 de maio de 2013 a Bolognese, então detentora da autorização para exploração da usina Palmeiras de Goiás solicitou que seja aprovado pela ANEL a alteração da modelagem Soma da UTE Palmeiras de Goiás do acrônimo PCMREF de 2,2.5 para 0,2% e que seja reconhecida a retroatividade desse parâmetro de 0,2% desde a entrada em operação comercial da UTE Palmeiras de Goiás A interessada informou os dados de geração de energia elétrica utilizado para o cálculo do novo parâmetro Após instrução processual, a SRG, com fundamento da nota técnica 48 decidiu por determinar a CCE a utilização do novo parâmetro para as perdas internas de referência da usina a partir da contabilização de janeiro de 2014 e indeferiu o pedido de aplicação retroativa do pedido Inconformada com a decisão, a Central Energética Palmeiras LSA sucessora da Bolognese, pela carta 118, 2 de agosto interpôs recurso em face do item 2 que indeferiu a aplicação retroativa do parâmetro E pela carta 124, o recorrente aditou as razões do recurso interposto Instada pela SRG a se manifestar, a CCE pela carta 2542 apresentou esclarecimentos relativos ao processo de modelagem da UTE Palmeiras de Goiás A SRG em juízo de reconsideração e diante do conteúdo da manifestação da CCE exarou a nota técnica nº 80 por meio da qual entendeu manter na íntegra a decisão recorrida Em 14 de outubro, fui sorteado relator da matéria em 27 de novembro, a Central Energética Palmeiras por meio da carta 118, apresentou o memorial é o relatório A sustentação oral será feita pelo Dr. Leonardo Schem representante da Central Energética Palmeiras Agora sim? Ótimo Bom dia novamente Esse caso é diferente de todos os outros já julgados aqui hoje é diferente do que tem sido debatido nesta agência É uma questão técnica que traz uma vinculação a um vício existente no processo de modelagem inicial na CCE Então algo novo que merece atenção ao próprio teor da nota exarada pela SRG que reconheceu parcialmente o pedido dizendo Olha, o que nós temos de incontroverso aqui nesses autos? O que nós temos de incontroverso é que a perda real medida lá na usina hoje esse percentual é de 0,2 0,2% é a perda real medida pela SRG reconhecida pela SRG nos 7 meses de operação da usina Esse dado é incontroverso Ninguém discute a existência dessa perda com esse montante de 0,2 A SRG com base nisso reconheceu então que a partir de janeiro de 2014 esse índice, esse percentual de perda interna da usina fosse reduzido de 2,5 para 0,2 É uma diferença muito significativa porque isso impacta no montante de geração contratado e se o montante de geração contratado alcança o limite e esse índice de perda faz ultrapassar o agente gerador tem que adquirir energia fora comprar lastro para recompor esse percentual Então impacta sobremaneira na atividade da usina A SRG disse isso, reconheceu daqui para frente de janeiro de 2014 para frente e disse de modo expresso na sua nota 48 de 2013 que reconheceria, e está no parágrafo 31 que constituciria direito à revisão do parâmetro se a ANEEL reconhecesse algum vício que levou ao uso indevido do valor anteriormente declarado e reconhecido pela CCE Ela indefere o pleito retroativo mas deixa de modo claro, marcado que essa retroatividade seria possível na comprovação e diante da comprovação da existência de um vício no processo de modulação Essa ressalva é muito importante porque a partir do momento da reconsideração feita do recurso e do pedido de reconsideração feito pelo agente foi expedido ofício para a CCE aqui pela agência e a CCE respondeu, como foi dito ela reconhece a existência desses vícios A CCE coloca fatos de modo inegáveis aqui que em dezembro de 2010 uma primeira modelagem foi feita no sistema SOMA a de número 38, 14, 35 e ela diz textualmente essa modelagem não foi finalizada não foi finalizada isso foi bem antes da reformulação da usina da alteração da planta de geração da usina da usina ganhar outra conformação outro limite de geração outra potência contratada tudo novo essa alteração do agente da planta de geração aconteceu em abril de 2011 percebam a CCE vincula vincula um percentual de perda interna informado pelo agente anterior antes da alteração da titularidade da usina no valor de 2,5% e não reconhece e um processo de modelagem que não chegou a ser finalizado porque o processo de modelagem os senhores sabem disso muito melhor do que qualquer um de nós o processo de modelagem ele é necessário no momento imediato perto do início da operação da usina dezembro de 2010 nós estávamos muito longe do início da operação da usina o que aconteceu em maio de 2012 agora sim, dois anos depois e próximo do início de operação que se deu em julho de 2012 a CCE abriu novo processo de modelagem e é deste, é aqui que a gente tem o problema ela abriu novo processo de modelagem e permitiu que o agente informasse o seu índice de perda interna como de fato deveria ter feito e ao informar zero a CCE negou ao informar sem ter acesso a informação pretérita também, esse é um dado relevante porque essas informações de 2,5% do agente anterior só vieram aos autos por meio da instrução mas ao informar zero a CCE negou ao informar 1.1% a CCE negou e a CCE nas suas observações isso está dito nos autos ela fala só reconheço 2,5% da onde 2,5% se a minha medição é de 0,2% agora? de onde 2,5%? 2,5% daquela modelagem não finalizada lá no início por qualquer circunstância não ligada ao início da operação da usina no qual foi informado 2,5% a CCE vincula portanto no início da operação o processo de modelagem no soma há um valor estipulado lá atrás sem qualquer correspondência com o que é efetivo eu volto a dizer a SRG confirmou que a perda interna da usina é de 0,2% e a CCE se vincula a esse a esse valor estipulado inicialmente aí nós temos a presença dos vícios e conseguimos colocar de modo claro o nosso caso na ressalva que a nota 48 da SRG colocou e que vícios são esses? vícios claros aqui admitidos pela CCE aqui na hipótese primeiro né primeiro vício colocado a CCE confessa que recusou os novos valores indicados pelo agente ela recusou sim e recusou sem que tivesse apoio em qualquer normativo ou ato técnico ou legislação que a autorizasse recusar no momento necessário e imediato ao início da operação da usina ela recusa e recusa de forma me permitam dizer com as vênias arbitrária porque se não tem previsão legal se não decorreu desta agência uma orientação nesse sentido ela fez isso de forma arbitrária segundo vício de modo muito claro ela reconhece a vinculação em 2012 em maio de 2012 há um processo de modelagem lá de 2010 que sequer foi finalizado se ele não foi finalizado a gente pode carimbá-lo com a marca da precariedade se ele não foi finalizado ele não pode gerar efeitos a vincular o agente futuro segundo vício portanto terceiro vício relevante e o mais relevante a CCE diz o seguinte olha eu não identifiquei sinalizadores de alteração no consumo interno da usina por isso eu não autorizei reduzir de 2,5 e real para 0,2 real agora com a devida vênia como não localizou sinalizador de redução e de alteração de consumo em 2010 a usina não estava instalada em 2010 a usina era outra a potência da usina foi alterada em 2011 a planta de geração foi alterada em 2011 a usina passou a operar em maio de 2012 passou passou por essa nova modelagem em maio de 2012 começou a operar a partir do segundo semestre e a medição efetiva acusou 0,2 como é que se vem em nota técnica dizer que não sinalizou não identificou sinalizadores de alteração de consumo um valor inicial de referência de 2010 um outro valor agora de 2012 totalmente diverso é evidente portanto que há aqui um vício e a SRG reconhece isso mas reconhece também que ela é limitada ela não pode estabelecer isso para o passado ela deu o que ela podia ela pode ir para o futuro mas compete a esta diretoria reconhecer a existência desse vício a CCE tentando acobertar aquele ato se vincula ao ofício 158 da ANEL mas 158 o ofício 158 se refere a hidrelétrica primeiro hidrelétrica nós estamos falando de usinas termoelétricas aqui e uma outra questão interessante que o próprio ofício diz CCE se você tem dúvida você CCE consulta a agência e não nega de cara e não nega de cara mas ela negou de cara esses vícios de modo claro nos autoriza a concluir que aquele processo de modelagem de maio de 2012 em que recusa o percentual de perda real é arbitrário ilegal e deve ser revisto por essa diretoria chamar atenção nos instantes que faltam e é muita coisa em pouco tempo mesmo nos instantes que faltam que este nosso caso é absolutamente singular este caso é singular o pedido é novo e não tem risco de se abrir precedentes que outra usina teve uma modelagem não finalizada em 2010 que outra usina teve alteração da sua planta de geração em 2011 que outra usina passou por modelagem com vício em 2012 em maio com ato ilegal da CCE que outra usina então poderá se valer de um precedente fiado exclusivamente nos detalhes desse caso concreto não há risco de abertura de precedentes nesta hipótese e por outro lado há risco evidente para o agente prejuízo para o agente porque vossas senhorias conhecem muito melhor do que qualquer um de nós esse cálculo das perdas internas ele leva em consideração a média de 60 meses 60 meses então não reconhecer o passado significa que esse passado impactará essa usina até 2017 2018 porque 2,5% lá atrás significa repercussão no percentual de perdas internas e de recomposição de lastro daqui para frente e não há por outro e encaminhando para o fim não há também qualquer prejuízo ao mercado com essa questão eu não estou falando de receber dinheiro novo eu estou falando de repetir devolver parcela daquilo que paguei indevidamente porque paguei porque obrigado pela CCE a pagar com percentual de 2,5% quando o real medido e aceito pela SRG é um percentual de 0,2 não há isso significa se deferido e espero que deferido essa revisão dessa modulação a partir do início da operação em um único mês de contabilização o impacto seria e não é impacto ao mercado porque é devolução do que já paguei 0,00 0,000 0,0025 seria o impacto do que estamos falando aqui em um único mês de contabilização não estou nem diluindo 12 meses estou falando de um único mês e é uma questão de devolver aquilo que a gente pagou indevidamente com base nessas razões muito rapidamente expostas fico à disposição para esclarecer detalhes porque não tive tempo de expor esses elementos estão todos colocados nos autos todos devidamente instruídos e por esse motivo a Altep Pomeira de Goiás espera o reconhecimento do vício na modelagem para o passado o provimento do seu pedido para a aplicação retroativa desse percentual real medido e pedido nos autos para que se faça essa revisão no despacho 2721 que concedeu em parte o pedido dela para o futuro obrigado Procuradoria Trato-se aqui de recurso em face de despacho 2721-2003 da SRG essa matéria não foi objeto de exame por parte da Procuradoria de fato a questão aqui é predominantemente técnica a SRG nesse despacho reconheceu a necessidade de alteração desses parâmetros e o fez com 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 validade a partir de 1º de janeiro de 2014 indeferiu portanto o pedido de alteração retroativa como de de hábito essa diretoria tem firmado o entendimento de que essas decisões de cunho regulatório não tem caráter retroativo a não ser que se tratasse de algum vício ou ilegalidade o que não foi reconhecido pela SRG porque entendeu que isso se deu a partir de um valor de parâmetro declarado pelo próprio agente no momento do início do processo de modelagem então com base nessas considerações o Procuradoria opina pela manutenção do despacho 2721 de 2013 com base na presunção de legitimidade dos atos administrativos nos termos do artigo 48 da resolução 273 de 2007 é de 10 dias o prazo para interposição de recurso o despacho contestado de número 2721 de 2013 ele foi publicado em 31 de julho dessa forma o prazo recursal iniciou-se dia 1º de agosto uma quinta-feira e findou no dia 10 de agosto sábado que por não ser dia útil teve então o prazo prorrogado até o primeiro dia útil subsequente o que ocorreu dia 12 de agosto na segunda-feira data na qual o recorrente interpôs sua petição recursal via fax com respectivos originais protocolados no dia seguinte 13 de agosto eles teriam de acordo com a nossa norma 5 dias para protocolar os originais logo estão preenchidos requisitos formais tempestividade legitimidade interesse e o recurso senhores diretores merece ser reconhecido o aditamento protocolado em 19 de agosto de 2013 pela carta 124 de 16 de agosto não deve todavia ser conhecido a preclusão consumativa operada pelo protocolo do recurso em 12 de agosto e o princípio da unirrecorribilidade caracterizam óbvios intransponíveis ao conhecimento do aditamento os recorrentes devem sempre expor as razões de sua irresignação por inteiro não sendo admissível a apresentação parcelada das razões recursais quanto ao mérito trata-se do exame do recurso interposto pela central energética Palmeiras SA em face do despacho 2721 2013 emitido pelo SRG que indeferiu a aplicação retroativa de novo parâmetro de perdas internas de referência para abatimento de garantia física da UTE Palmeiras de Goiás a SRG na nota técnica 48 de 2013 informou que o valor das perdas internas das usinas é calculado em agosto de cada ano com base em um histórico de 60 meses de medição e então utilizado pela CCE para referenciar a garantia física das usinas ao seu ponto de conexão onde está localizada a medição para contabilização no mercado de curto prazo esclareceu o SRG senhores diretores que até enquanto o histórico de 60 meses não se completa a parte faltante é suprida pelo parâmetro de perdas internas de referência o que é declarado pelos próprios agentes quando da modelagem da usina na CCE área técnica observou que os valores calculados em agosto vigoraram entre 1º de janeiro e 31 de dezembro do ano subsequente a SRG indicou que na modelagem da UTE Palmeiras de Goiás na CCE por meio do sistema online de modelagem de ativos Soma o representante do agente setorial declarou o percentual de 2,5% parâmetro de perdas internas de referência por considerar suficientes os dados de medição registrados entre outubro de 2012 e abril de 2013 que indicaram perdas internas médias de 0,2% a SRG pelo despacho 2721 de 2013 decidiu aprovar o valor de 0,2% como novo parâmetro de perdas internas de referência da UTE Palmeiras de Goiás e como observou o procurador geral em sua fala sempre por ser um ato regulatório e não punitivo para dali para frente o que teria vigência a partir de 1º de janeiro de 2014 e a área técnica indeferiu todavia a aplicação retroativa do novo parâmetro como fundamento para o indeferimento da aplicação retroativa a SRG argumentou que há responsabilidade dos agentes setoriais pela correção do valor por eles declarados a CCE como parâmetro de perdas internas e da nota técnica 48 transcreve-se os seguintes excertos que a SRG entende que se fosse possível a retroação de valores medidos para ocupar o lugar de valores de referência anteriormente declarados a contabilização da CCE deveria ser feita para qualquer agente quando este desejasse que o valor por ele mesmo declarado fosse substituído por um valor medido conclui-se disso que nada valeria a contabilização da CCE enquanto o agente não desse o veredicto final do seu parâmetro já se adianta que a declaração do valor do parâmetro deve ter validade pois o parâmetro não se veste de mera formalidade processual como parece o agente colocar em sua manifestação naturalmente faz muito mais sentido prático e regulatório promover o correto incentivo para que os agentes calcule o parâmetro de referência o mais próximo da realidade física do empreendimento a saber o referido parâmetro não é de difícil dimensionamento uma vez que o empreendedor pode utilizar os dados de projeto executivo da usina como base de cálculo tais como tipo e bitola de cabo de linha de transmissão de interesse restrito perdas de interesse inerente ao transformador elevador e consumo interno do serviço auxiliar da usina pontua a SRG que é exatamente nesse incentivo que se baseia a referida declaração ora o agente não fez o devido cálculo do parâmetro de referência bem como não verificou o valor inserido no somo e por conta disso sofreu os efeitos da penalidade por falta de laço de venda de energia entende-se portanto que o incentivo está configurado ou seja se o agente tivesse devidamente calculado tal parâmetro e verificado seu valor no sistema da CCR não teria sofrido a penalidade dessa forma estando o regulamento bem desenvolvido e o incentivo bem configurado não há por que alterá-lo e conclui a SRG que ademais construir CIA direito de revisão do parâmetro se a ANEL reconhecesse algum vício no processo que levou ao uso indevido do valor anteriormente declarado todavia até este momento conforme consta dos autos não é possível reconhecer esse vício uma vez que o valor do parâmetro foi declarado pelo próprio agente representante da usina à época de sua modelagem na CCR sobressai que conforme informado pela recorrente na carta 68 o processo 9787 modelagem da UTE Palmeira de Goiás foi iniciado na CCR em 8 de maio de 2012 e validado e finalizado em 29 de maio de 2012 com vigência a partir de junho de 2012 destaca-se todavia que a modelagem da UTE Palmeira de Goiás havia iniciado em 17 de 10 de 2010 no processo 7523 ocasião em que o parâmetro 2,5% foi inserido no sistema pelo próprio agente setorial observa-se que consoante informação da CCR a recorrente foi notificada em 28 de maio para alterar ou justificar a discrepância entre o parâmetro de perdas internas de referência já inserido no sistema 2,5% e aquele por ela na época pretendido zero ainda conforme informações da CCR o parâmetro foi então atualizado pelo agente para 2,5% e o processo encaminhado para a conclusão verifica-se pois que a recorrente atualizou o parâmetro no sistema da CCR e então desde junho de 2003 quedou-se inerte até receber notificação contra a aplicação da penalidade por insuficiência de laste de energia somente então pela carta 68 de 21 de maio de 2013 cuidou de solicitar a neo-aprovação da alteração para 0,2% do parâmetro de perdas internas dessa maneira na linha da argumentação utilizada pela SRG entende-se que os agentes setoriais são responsáveis pelas declarações apresentadas da CCR cujo processo de contabilização não pode ficar a mecer das eventuais retificações desejadas bem como que não houve vício no processo de modelagem da usina percebe-se pois percebe-se todavia inércia do agente setorial seja em realizar o cálculo adequado do parâmetro de perdas internas de referência seja em manifestação em conformismo com a objeção da CCE de alteração do valor lançado pela própria usina no sistema sem a prévia aprovação da ANEL deve-se portanto negar aprovimento ao pedido de aplicação retroativa do novo parâmetro de perdas internas de referência para abatimento de garantia física da UTE Palmeira de Goiás confluxo nas considerações assim expendidas considerando que consta do processo 48500 003392 2013 187 voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela central energética Palmeiras de Goiás Palmeiras SA e no mérito negar ele provimento para manter na íntegra o despacho 2721 de 2013 emitido pela SRG é o voto em discussão André só fiquei aqui com uma dúvida em função da sustentação oral pelo que eu compreendi o que alega o representante do agente é que ele tentou alterar o parâmetro e não teve espaço na CCN não sei se entendi corretamente porque isso aqui não está de alguma maneira aqui não está refletido não sei se você o item 19 do voto ele reflete que o agente foi notificado em 28 de maio de 2012 para alterar ou justificar as discrepâncias entre o parâmetro de perdas internas de referência que tinha sido inserido no sistema o 2,5 e aquele por ela na época pretendido que era o 0 e ainda conforme deprendi de informações da CCN o parâmetro foi então atualizado pelo agente para 2,5 e o processo foi encaminhado para a conclusão aí posteriormente em 2013 que veio o pleito para que se fosse adotado 02 e conforme a SG colocou ele foi acatado mas a partir dali para frente como o dado é de agosto e vale para o ano civil de janeiro a dezembro então como foi um pleito em 2013 ele já foi adotado para 13,14 não sendo passível de retroação assim por isso a gente entende que pelo menos compreendo que não houve vício por parte da CCN senhor diretor pela ordem será que é pode rapidinho então só o esclarecimento só o esclarecimento de fato e é técnico e o Alessandro é da parte técnica os senhores o conhecem eu acho que ele pode fazer melhor nesse ponto Bom, senhores diretores uma consideração importante a CCN não notificou o empreendedor da utilização dos 2,5% o empreendedor inseriu o dado de 0% justamente porque calculou as perdas as perdas seriam 0 pois existe uma contratação de uma demanda através da da concessionária local que é a CELC inclusive a substação fica muito próxima e houve uma alteração do projeto desde 2010 quando a Boloese participações adquiriu essa UTE e antes da entrada em operação comercial desse empreendimento foi inserido foi aberto a possibilidade pela própria CCE da inserção de uma nova modelagem o empreendedor assumiu inseriu os dados do novo projeto com a nova modelagem inclusive que haviam sido autorizados através de uma nova resolução autorizativa que alterou potência e demais dados linhas de transmissão conexão etc aqui na ANEL e os inseriu numa modelagem da CCE a CCE por sua vez não notificou o empreendedor de forma sobre a utilização desses 2,5% só fazer uma contestação eu tenho um documento aqui nos autos da CCE que a CCE tem um rito próprio não é a ANEL que faz despacho publica no diário oficial mas eu tenho um documento nos autos onde a CCE aplicou o que é chamado de via chamado ativo ou seja é o momento em que ela notifica o agente sobre os 2,5% então assim eu estou entendendo que o agente foi notificado sim mediante esse documento que conta inclusive dos autos é só um esclarecimento ela o chamado ativo ocorre o empreendedor novo empreendedor coloca zero ela recusa certo e ela na nota técnica no ofício que ela responde a esta agência ela diz eu recuso zero porque não correspondia com 2010 o agente foi chamado notificado colocou zero chamado notificado colocou 1,1 ela reconhece isso e ela só aceita essa comunicação via chamado ativo ocorreu não há dúvida de que ocorreu mas assim mas a forma de comunicação entendo forma de comunicação pela CC ela diz empreendedor faça nova modelagem eu coloco o que eu acho que é real ela me dá um chamado ativo respondendo dizendo não esse eu não aceito eu faço um outro parâmetro ela me responde claro não aceito então aceito o que? aceito 2,5% mas esse é aquele esclarecido eu não sei se o Rui tem alguma informação adicional não é isso por favor a informação que nós temos é a mesma que o doutor André leu é que a CCA não aceita o novo valor a menos que você justifique essa foi a informação que a CCA não deu a justificativa só veio realmente em maio de 13 para o NEL antes disso não veio para o NEL esse é um risco que eles só alteram o parâmetro de perda uma vez validado pela agência e só foi feito isso em maio só recapitular o contexto o Ricardo foi muito feliz nas suas ponderações onde ele coloca que a questão aqui é o se houve ou não informação ao agente diante de um fato regulatório que aconteceu e que quando a agência altera altera daquele momento para frente então houve essa essa discussão em 2012 onde de fato a CCA fez e a gente reconheceu aqui da tribuna que ele foi comunicado sim mas pelo rito da CCA que é o comunicado ativo isso em 2012 e que foi informado que zero não seria catado mantido o valor de 2,5% e que caso ele ele que quisesse podia contestar esse valor isso foi feito em 2013 e quando ele contestou o número foi acatado de 14 para frente agora a gente não tem meios para retroagir nesse número olha a não ser que seja só os deslizamentos que nós estamos na fase tá bom bem André o que eu entendi então veja se entendi corretamente só mais uma apoderação Romil se esse número em 2012 não tivesse sido alterado para 2,5% pelo próprio agente a usina não era passível de ser modelada porque o dado é inserido pelo agente ninguém mais nem a própria CCA pode inserir esse valor de 2,5% então o dado só pode ser modelado pelo agente então 2,5% foi o agente que inseriu em 2012 agora o esclarecimento relevante e prometo o último 2,5% o agente anterior o empreendedor anterior incluiu lá em 2010 houve alteração e na véspera da entrada em operação em 2012 abriu-se um novo processo tentou-se alterar não foi possível então é uma questão de não é sonolência do agente como a nota coloca nesse trecho não é tentou-se não se foi possível esse é o ponto em 2012 de fato teve um inconveniente nesse processo que houve uma alteração de empreendedor na gestão do processo então o empreendedor inicial colocou 2,5% o novo empreendedor que teve a assunção do projeto já estava trabalhando com o novo dado a questão é que em 2012 buscou-se alterar esse valor de 2,5% para zero então por chamado ativo a CCE comunicou ao agente que não acataria a não ser como o Rui esclareceu que fosse justificado e essa justificativa ela não foi feita em 2012 ela só veio acontecer nos autos em 2013 se tivesse o evento feito em 2012 em 2013 tivesse ocorrido em 2012 ele já contemplaria o ciclo 1º de janeiro de 2013 a dezembro de 2013 agora o que aconteceu que a justificativa ela foi manejada em 2013 e de acordo com as regras e conforme o procurador geral falou é uma informação regulatória dali pra frente ela está valendo a partir de 2014 eu nesse ponto até não tenho também dúvida não a minha dúvida que eu acho que agora está mais claro é que de fato o agente tentou lá em 2012 não é isso mas uma alteração não pra 0,2 pra um outro patamar 0 no caso a CCE recusou isso e aí era uma dúvida que se tinha o agente foi comunicado da recusa por meio do registrativo porque a CCE entendeu que o 0 não era cabível e pediu que o agente justificasse tal justificativa com um pedido agora de 0,2 só veio em 2013 aí sim em 2013 foi analisado e dentro da regra alterado mas com a vigência a partir de 2014 é isso é isso então o que se o que o agente está questionando a questão de ter sucedido o atual agente ter sucedido anterior pra mim não faz a menor diferença o que não no processo não faz mas pra o interesse novo agente faria porque quem fez a declaração original em 2010 foi o agente anterior não mas eu digo assim o agente anterior fez uma declaração válida ele que era o agente o atual que foi passível de questionamento em 2012 onde foi informado que não seria catado e mantido original a não ser mediante justificação e justificativa que só ocorreu em 2013 pois é o que eu estou dizendo que não faz diferença é porque o agente que é naquele momento o proprietário responsável pela pela concessão ele fez a interação com a CCE dentro do rito e válido se ele de alguma maneira não justificou no tempo que foi pedido quem sucede também sucede nessa questão dos direitos e as obrigações não é isso e por fim e por fim Romil caberia até uma observação que a CCE é um ente regulado pelo ANEL se o agente tivesse entendido que sua mantido sua insurgência quanto ao questionamento de 2012 em última instância ele poderia ter questionado o ANEL em 2012 ainda pelo fato da CCE não ter acatado esse número Só concluindo aqui a minha compreensão então você está dizendo o seguinte realmente em 2012 vamos dizer assim nós entendemos que é legítima digamos assim a recusa da CCE pelo fato de não ter sido justificado porque sai de 2,5 para 0 isso é legítimo isso é um procedimento correto vamos dizer assim da CCE bem o agente poderia de pronto ou ter justificado o outro é até alterado para 0,2 e aí se a CCE acatasse ótimo se não acatasse poderia recorrer a ANEL é isso bem ele não fez de imediato ele só fez em 13 então em 13 aí sim ele fez o que talvez coubesse fazer em 12 que foi exatamente a alteração do parâmetro agora para 0,12 possivelmente agora justificado e a CCE acatou quer dizer na verdade a SRG é isso? é a SRG que fez a alteração do parâmetro a questão aqui que se pergunta qual é o elemento para retroagir? é só uma questão aqui para o Rui mas acho que já está de alguma maneira esclarecido então em maio de 2012 houve essa modelagem 2,5 valendo a partir de junho e pela norma então ele poderia até agosto de 2012 pedir uma revisão que valeria a partir de janeiro de 2013 ele não fez nenhum recurso nenhum pedido formal para anel de revisão desse parâmetro ele só fez o pedido de revisão em maio de 2013 foi deliberado pela SRG seguindo o rito que tem que ser calculado até agosto valendo a partir de 1º de janeiro de 2014 é isso eu só queria fazer um esclarecimento se você pegar aqui no parágrafo 20 eu acho que esclarece um pouco isso aí porque na verdade quando a CCE não aceitou recusou e pediu que o agente justificasse ele só veio se pronunciar após receber a notificação quando a aplicação de penalidade foi insuficiência de lastro quer dizer até então se não houvesse essa penalidade da CCE a coisa ficaria como está hoje entendeu então depois disso quando ele viu que estava no prejuízo então foi quando ele solicitou a alteração do parâmetro só um clarecimento último só um instante porque a dúvida que me me ocorreu foi em função da sustentação oral mas o o Rui acho que o André também confirma é de que não o parâmetro que foi solicitado lá em 2012 de alterar para zero se não devidamente justificado é legítimo que a CCE recuse essa mudança do parâmetro é isso então ela fez corretamente é é só e a dúvida que se tinha que se havia visto ou não que ela ao recusar tem que comunicar ao agente e ela o fez por meio do registro ativo é só só esclarecimento a informação do Alessandro é que essa oportunidade para a justificativa no momento em maio de 2012 não teria havido a oportunidade para a justificativa porque o chamado ativo são e-mails que vem a troca de e-mails então não teria Alessandro com essa informação técnica de esclarecimento justificativo em maio de 2012 não teria havido outra questão relacionada a observação do diretor é que antes não foi requerido não foi feito porque não havia cobrança de insuficiência de lastro porque existia uma liminar que impedia essas cobranças no momento anterior então os fatos estão coordenados com a sua cronologia não tem um retardo ok obrigado eu acho que a minha compreensão é que de fato então a CC legitimamente recusou aquele primeiro alteração para zero é que ela comunicou por meio da chamada ativa e tudo bem se ela não foi exaustiva nessa chamada ativa eu não conheço o conteúdo mas o fato dela ter recusado pressupõe que aquele registro tinha que ser ou contestado com novos argumentos aquele ou outro que viesse a ser informado pelo agente na recusa da CC ela poderia entrar com recurso na ANEL não é isso que não fez e de fato o que houve até talvez provocado pela aplicação da penalidade é só em 2013 que voltou agora sim com justificativa que mereceu o acatamento da ANEL ela podia fazer um recurso em face desse chamado ativo mas poderia também pedir uma revisão junto ao ANEL desse parâmetro eu acho que está compreendido então em votação voto com o relator eu também voto com o relator proclama que a doutoria decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela central energética palmeiras SA e no método negar-lhe provimento para manter na íntegra do espaço 2721 de 30 de julho de 2013 emitido pela SRG próximo item 30 de julho